Aproveitando que o mês de abril foi totalmente dedicado ao genocídio armênio, agora em maio teremos o lançamento de um livro romanceado, escrito por uma brasa armênia, aqui de São Paulo, que se chama Garota Armênia. E a gente não podia deixar de trazer isso primeira mão pra vocês. O grande lançamento do livro será no dia 24 de maio, numa livraria no Shopping JK. Ela vem aqui fazer o convite pra que todos vocês estejam presentes nessa noite de autógrafos e possam conhecer esse romance imperdível. Em português. Isso é uma raridade. São poucas as pessoas aqui no Brasil que escrevem sobre o genocídio, ainda mais de uma forma que pode alcançar tanto adolescentes como jovens adultas. Eu acho que vocês vão amar. Eu tô louca pra ler esse livro. Com vocês, Ana Carolina. Vejam só a história do seu livro. Hoje nós temos conosco a Carol Kerlacan, essa armênia linda, maravilhosa. Que eu tive a sorte de esbarrar, acho que na semana do genocídio, onde tava se falando muito sobre isso. E foi um presente, na verdade. Porque quando ela me contou o enredo do livro dela, eu acho que muitas de vocês aqui, se forem armênias, vão se identificar. E as que não são, tem muito interesse em se querer conhecer um pouco mais da história. Mas assim, todo mundo já tem problema, né, Carol? Ninguém quer aquele lado sangrento da coisa. A gente quer ouvir a história, mas de uma forma mais aceitável para os padrões de tudo aquilo que a gente vive. Porque, afinal de contas, a vida já tá dura, né? Verdade. Partirei. Poder conhecer um pouquinho do que aconteceu, mas de uma maneira onde a gente possa também sonhar um pouco e acreditar que existe o bom. Então, quando a Carol contou pra mim o enredo da história dela, fiquei enlouquecida. Falei, eu preciso trazer essa menina pro programa. E a gente precisa mostrar pro mundo sobre a nossa história. Então, apresente-se pro nosso público, pras pessoas poderem te conhecer um pouquinho melhor, e aí eu quero saber do seu livro. Ah, olha, pra mim, então, é um prazer estar aqui. Foi uma grande sorte, uma grande alegria que você me encontrou, que a gente fez essa conexão, né? Graças a Denise. Denise Kerlakian me ajudou muito. Ela me enviou alguns livros, assim como a Cláudia Sermijan também. Enfim, eu fui ajudada bastante, porque eu tive que estudar os lugares, e você sabe que os lugares modificaram os nomes, né? Maraschino é mais o mesmo nome. E alguns detalhes você não encontra no Google, você não encontra. Eu perguntei muito pro meu pai, pro Mário, né? Pro Mário Kerlakian, que é meu pai. Assim, ele sabia algumas coisas, mas faltava muita coisa pra completar o que eu queria, né? A jornada deles pelo deserto, né? De Anatólia, enfim. Quantos dias eles ficaram pra chegar, pra sair de Marasch e chegar na Síria, né? Então, alguns detalhes que não tem como você saber, né? Então, eu encontrei em pesquisas, nos livros que elas emprestaram, principalmente, né? Tive que ler coisas assim, até um pouco maçantes, né? Livros enormes. Perdroços, é. Embora o meu foco seja no romance, né? E também na força do personagem, na força da mulher, eu quis passar muito isso, porque eu fiquei muito impressionada, Martini, com a força dessa minha bisavó, a Anush, de Aragopian, que passou pelo genocídio, mataram toda a família dela, filhos e tal, e eu não sei como, nossa, meu Deus, a força dela de se reerguer pra construir uma nova vida, uma nova família, passar por tudo aquilo. Quer dizer, na vida real, foi muito pior do que até o meu personagem, né? Porque eu fiz o meu personagem, lógico, mais jovem, não perdeu o filho, é um romance, ela foi ajudada, mas na vida real foi muito pior. E assim, já na minha escrita, enquanto eu escrevi o livro, eu fiquei muito emocionada. Algumas partes me tocaram bastante, né? Porque eu sou muito poética na praia de escrever. Eu escrevi em primeira pessoa, e eu vou, vai fluindo, assim, né? A leitura. É uma coisa, assim, que eu tenho uma escrita que é leve, fluída, e te pega, né? Por ser em primeira pessoa, você se coloca no lugar do personagem. Então, eu mesmo, quando estou escrevendo, eu me coloco no lugar. Então, eu senti o que a protagonista estava sentindo também, né? Eu tento fazer isso, né? Eu esqueço do mundo, e entro na história de uma forma, que eu mesmo, né? No final, e às vezes, quando eu li depois, o livro, de novo, eu mesmo chorei, né? No final. Porque eu fiz uma coisa muito comovente. Aí não vale, né, Carol? Você lê o livro e você chora, imagina a gente que não escreveu o que vai acontecer. Tem que separar o lençolzinho, então, do lado, né? Então, vamos lá. Só pra gente titular, pessoal. A Carol escreveu um livro chamado A Garota Armênia, que é onde ela conta uma versão romanceada do genocídio, de uma pessoa que escapou. Conta pra nós um pouco do enredo da sua história, Carol. Então, já começa, né, com a protagonista velhinha, lá pros seus oitenta e poucos anos, em 1980. Só um petisco, porque as pessoas precisam ler o livro, né? Lógico, só um petisco. Só um petisco. Ela começa explicando pra neta dela, né? A história, né? Então, ela começa explicando pra neta dela, e a neta dela fala, não, eu quero ouvir, eu quero saber, vovó, dessa história. E aí, começa, né, 1915 e tal, e começa a saga dela, né? E, enfim, e o romance que ela tem dentro do livro, que eu não vou dar spoiler, claro, né? Mas é uma coisa bem tocante, e eu acho que a gente vai aprender... E bem surpreendente, pelo que você me contou. Eu imagino que as pessoas vão ler, e vão falar assim, nossa, como ela pensou nisso! Exatamente! Conta pra nós, quando que seu livro vai estar? Já tá lançado, ou será lançado? Tá em pré-lançamento agora, na Amazon, e no site da editora Pandorga, também, né? A Livraria da Vila, algumas livrarias, digital e físico, a pessoa já pode comprar, mas vai ser lançado aí, no final desse mês, e o lançamento do livro vai ser no dia 24 de maio, lá no Shopping JK, eu te enviei o convite, e quero convidar todos para estarem lá, né? Quem estiver lá, vai poder receber uma cópia autografada? Mas, com certeza, dedicatória, cópia, abraço, tudo! Opa, com direito à foto com a autora, então o negócio tá sendo mais caro! Com certeza! A história da Garota Armênia é uma moça que veio para o Brasil, certo? Sim, ela conseguiu vir para o Brasil, depois de tudo, né? E construiu, lógico, uma nova vida, aqui, né? E, enfim, o final do livro, ao mesmo tempo que é comovente, mas é um final alegre, também, né? Que bom, um final feliz! Eu gosto de final felizes! Eu detesto o livro, gente, quando eu pego um livro, eu falo que o final é triste, sabe? Total, que você não espera... É, eu sempre faço um mistério, tem um mistério no livro e tem uma coisa surpreendente, né? Porque todos os meus livros, eu estudo física quântica há muito tempo, há mais de 15 anos, e eu gosto muito de estudar sobre energia, sobre neurociência, mente, em todos os meus livros eu coloco uma coisa meio mística também, esse não vai ser diferente, né? Tem um toque, assim, misterioso, né? Como nos meus outros livros também, então, é uma coisa, assim, que também é aquela coisa amassante, né? Ah, só guerra, eu não foco nisso, né? Então, vai ter muito aprendizado também dentro da história, muita coisa legal que vai tocar, sabe? Principalmente o amor, né? Coloco muito em voga isso, não só... As pessoas estão precisando tanto de amor, né? Muito, muito. É, e sabe, deixar essa coisa de vingança pra trás, né? E colocar, olhar pra frente, olhar pro futuro, pro futuro brilhante, desejar ser uma pessoa melhor, focar na essência boa que tem dentro de você, né? e não na tristeza, né? Eu sempre falo que dentro de uma diversidade tem sempre um benefício equivalente, né? E se você procurar bem, lá você vai encontrar, se você, sabe, não se deixar se envolver pela tristeza, se definir pela tristeza, você vai encontrar essa, essa, esse benefício dentro da coisa, né? Sempre. Depois a gente olha pra trás e fala, ah, por isso que aconteceu essa coisa, né? É. Mas, Carol, então, resumindo, é um livro, é um romance que conta sobre o genocídio, mas tem um lado místico, a moça veio pro Brasil, e vai ter todo esse lado esotérico, ou seja, é tudo que os nossos telespectadores vão querer ler, tenho certeza, tá? Que vai ser, assim, um sucesso. Mas, Carol, é o primeiro livro que você escreve? Não. É o sétimo livro, já. Uau! É, o sétimo livro. Meu primeiro livro foi em 2015, que se chama Amor Imortal, de uma saga muito interessante, né? Onde eu peguei do manuscrito do Mar Morto a ideia, né? E, então, é uma saga sobrenatural, uma duologia, né? Que eu fiz Amor Imortal e o segundo livro Eternidade, né? E depois eu comecei a escrever livros solos, né? O Além dos Sentidos, que também tem um toque, né? Misterioso. Depois o A Vila, que se tornou best-seller dentro da Amazon, que é uma história, assim, com um final inacreditável, você fica um pouco chocado até, né? Tem um toque de mistério dentro dele, que é incrível. E uma casa em Montepulciano, porque eu quis escrever um livro na Toscana, fiquei muito fascinada quando eu fui pra esse lugar, né? Com meu marido. E eu falei... Eu te lembro de fragmentos de viagens suas pra se estudar. O que te inspira a escrever seus livros? Isso mesmo. Que nem o primeiro livro, eu fiz uma viagem pra Aspen, junto com a minha irmã, quando eu tava numa fase, assim, um pouco triste, tinha terminado um namoro, e eu fiz essa viagem pra essa estação de esqui e achei incrível o local e quis fazer a história lá, né? Também no Vale do Luar e, enfim, todos os lugares, assim, que eu já estive e que me marcaram, muito, dentro dos lugares eu quis construir uma história, né? Então... Agora tá faltando eu levar você pra Armênia, porque você escreveu esse livro e ainda não foi. Peraí. Exatamente. Esse foi o primeiro livro que eu não estive no lugar, mas que a história, né, que vem da minha família foi tão tocante pra mim que eu falei, não, eu preciso transformar isso, né, numa história bacana e eu acho também que isso vai, assim, ajudar muita gente, então eu pensei, né, mas com certeza, viu, eu preciso ir lá, quero muito, pelas imagens, pelas fotos, pelo que eu estudei, tem muita história, né, tem muita coisa diferente. Você conviveu com essa, foi sua avó ou sua bisavó que sobreviveu o genocídio? Foi a minha bisavó, por parte... Você conheceu com ela? É, não, não a conheci. Ah, tá. Ela era a mãe da minha avó, né, eu tive contato de neném com a minha bisavó por parte do meu pai, que era a Ana Kerlakian, né, e que aliás me falaram muito bem dela, que ela era uma fofa e ela gostava e ela gostava de me ver dançar, né, que eu era uma criança muito alegre, assim, muito dançarina. E aí, e ela disse que, e a minha mãe mesmo, né, ela disse, nossa, ela era uma fofa, uma meiguinha, né, mas a Ana Kerlakian, eu não conhecia. O que você escutou sobre o genocídio, quem que passou isso pra você na sua família? Olha, muito do meu pai, que contou a história, dos meus tios, né, eu já sabia um pouco das histórias. então, eles falavam, eles falavam, sabe, pela questão de não ter que ficar rememorando aquilo, então, a sua geração hoje, quando a gente vai fazer um programa sobre genocídio de Armênia, as pessoas, a gente chama, convida pra vir contar a história, relata, e eles não sabem, ai, nem de que vilarejo a avó era, é triste, porque isso se perde, sabe? Pois é, é, eu acho muito legal você saber da sua história, né, eu tenho uma história bacana do lado do meu pai e também do lado da minha mãe, né, o meu outro avô também nasceu, ele nasceu no Líbano, né, também em Beirute, então, eu acho interessante isso, você saber de onde, quem é você realmente, qual é a sua história, o que você carrega, porque eu acho que a gente carrega coisas do DNA, também, do passado, isso é uma coisa muito interessante, né, eu estudei sobre isso, eu acho isso demais, por isso que eu quis saber mais a fundo e também para construir a história, né, e eu não sabia de Marache, eu não sabia de muitas coisas que tinham acontecido, foi depois que eu comecei a estudar, comecei a escrever, que realmente eu me aprofundei, né, no assunto, e, lógico, me interessei mais. resolveu começar a escrever, isso estava sempre dentro de você, ou foi um chamado, o que aconteceu? Foi um chamado, foi um chamado, foi, olha, eu fiz faculdade de marketing, publicidade na Fian, e sempre, é, porque eu sempre fui criativa, eu sempre gostei de criar qualquer coisa, e eu gostava de criar, assim, o marketing para as lojas de calçadas do meu pai, da minha mãe, que tinha também, então, eu fiz essa faculdade por causa disso, porque eu sempre gostei de criação, e com isso, depois eu, eu fui fazer design de joias, que é uma coisa que eu adoro também, pedras preciosas, e eu acabei, né, entrando nesse mundo do design de joias, mas eu sempre tive esse lado de criação de histórias, eu sempre gostei de criar personagens, comecei a contar histórias para o meu filho, e o meu filho falou, nossa mãe, você devia, você devia escrever um livro, culpa do seu filho, então, é, eu tenho dois livros, inclusive, escritos que eu fiz, né, para ele, muito interessante, ele gostava de mistério, e eu escrevi duas histórias muito bacanas para ele, e ele falou, mãe, você devia escrever, você não sei o quê, e isso foi me incentivando, né, e aí eu li sobre, eu li um livro que se chama Angelologia, e eu fiquei muito fascinada com esse mundo dos, dos anjos, mas não do manuscrito do Mar Morto, né, sobre o tema dos anjos, e eu falei, eu acho que eu vou criar um personagem, né, em cima disso, e vou escrever um livro, e comecei a escrever mesmo, né, e mandei para a editora, uma editora super conceituada na época, depois de seis meses, a editora me mandou um e-mail, né, me enviou um e-mail falando, olha, amamos a sua história, e você está dentro da editora, eu fiquei um pouco chocada, né, é, e depois que eu comecei com isso, eu fiquei tão fascinada, por esse mundo, né, então, assim, me jogou, foi o destino me jogou para isso, né, porque eu não estava pensando, ah, você é autora, o destino de repente me jogou, e eu não parei mais, né, desde então, de escrever, é, completou, eu acho que uma coisa dentro de mim, sabe, me completou. Muito bom. Então, agora, a obra, assim, que vai ser lançada, é essa da Garota Armênia, se as pessoas quiserem estar lá no lançamento, elas podem, estão convidadas a estar no shopping JK, no dia 24 de maio, a partir de que horas? Umas sete horas? Isso, 18h30, começa e vai até, às nove e meia da noite. Tá, e fora isso, quem não puder estar presente, pode comprar na, pelo site da editora, isso? Pode comprar pela Amazon, pelo site da editora, pelo site de, de livrarias. Grande livraria, tá. É, isso. Tá ótimo. Bom, eu acho que vai ser o maior sucesso, e a gente só não vai contar mais, para todo mundo poder, é, ler a história, senão a gente tira o prazer, eu acho que não tem grato, né? E depois a gente quer ver se você volta aqui, para falar das outras obras, a gente vai marcar, para fazer isso, vamos ver se a editora consegue um livro, para a gente, sortear para o pessoal do Conexão, de repente eles conseguem alguma coisa. boa ideia. Tem alguma parte do livro, uma frase, alguma cena, alguma imagem, que te marcou demais? Para a gente deixar assim no final, para as pessoas ficarem... quando ela está no navio francês, que ela... o navio... é, quando ela está dentro do navio, que ela olha para aquela paisagem, para o oceano, indo embora, né? Se distanciando. indo embora, e ela vê, e ela fala uma frase ali, que eu não vou falar, que é muito forte, muito forte, e... enfim, eu não vou dizer mais, para não dar spoiler, né? Mas ela joga uma coisa no mar... Ai, eu quero ler o livro! É! Ela joga uma coisa no mar, muito tocante, né? Que eu não vou dizer que é, também, né? E... e ela fala uma palavra também, né? E essa parte, para mim, me tocou. Assim como outras também, que aí são um pouco mais tristes, que eu chorei também, mas essa parte foi, foi para mim, a especial. Bom, pessoal, então vocês vão ter que ler, para saber, e a gente vai ver, quem lê essa frase, e souber qualquer, vai colocar embaixo aqui, dos comentários do programa, para a gente ver se leu mesmo. Ah, isso aí, isso aí, quero saber, isso é uma boa, né? Saber, porque para cada pessoa, vai tocar alguma coisa diferente. É, é, né? Então, foi um grande prazer, muito obrigada, por ter aceitado e contado o seu livro, eu sei que está uma correria, e a gente vai ficar aqui, com gostinho de quero mais. Prazer, foi todo meu, você é muito simpática, eu amei a entrevista. e vai ser um grande prazer. E aí, vai ser um grande prazer, Legenda Adriana Zanotto